Olá, meus queridos, hoje é dia 15 de dezembro, como é bom estar aqui com você para mais um dia do nosso diário Espiritual da Fé com Santa Catarina de Sena, acompanhando o livro O Diálogo. Hoje, Deus continua falando para ela, explicando como que a gente sai da vida de pecado, como que a gente abre a nossa alma para a vida da graça, usando as três faculdades que ele já citou aqui, a inteligência, a vontade e a memória. Em sentido inverso, se o apetite sensível procura os bens materiais, a eles orienta-se a inteligência. E quando a mesma toma como objeto os bens passageiros, surgem o egoísmo, o desprezo pelas virtudes, o apego ao vício e, como consequência, o orgulho e a impaciência. Por sua vez, a memória encher-se-á com tais elementos, fornecidos pelo afeto sensual, obscurecendo-se a inteligência que não mais vê senão aparências de bem. Tais aparências ficam sendo, então, a única claridade mediante a qual a inteligência olha e a vontade ama todo objeto de prazer. Sem estas aparências, o homem não pecaria, pois, como tendência inata, ele só pode desejar o bem. Peca porque o mal toma colorações de bem. É isso que o demônio faz com a gente. A inteligência não mais discerne ou reconhece a verdade. Por cegueira, engana-se e procura o bem e a satisfação onde eles não estão. Já afirmei antes que os prazeres mundanos são espinhos venenosos. Engana-se a inteligência ao considerá-los, a vontade ao amá-los, a memória ao retê-los. Comporta-se a inteligência como uma ladra, apoderando-se do alheio. Igualmente, a memória, conservando a contínua lembrança de realidades distantes de mim. Com tudo isso, a alma se priva da minha graça. Então, olha como é fácil a gente se privar da graça de Deus, a gente ser afastado da graça de Deus. A gente cair na vida de pecado mesmo, né? A inteligência é ela que nos ajuda para que a vontade escolha entre o bem e o mal. Acontece que, às vezes, a inteligência é enganada pelo demônio, pelo mal, pelo pecado. Porque, pensa comigo, se o pecado fosse, se mostrasse feio, ninguém cairia nele. Quem é que ia procurar a vida de pecado sabendo que ele era a perdição, que ele era ruim? Se o pecado se mostrasse ruim, amargo, triste, sombrio, a gente nunca ia cair nele. Mas não é assim que acontece, nós sabemos muito bem. O pecado, ele é ruim, a essência dele é má. Mas ele se maquia, ele se confunde com o bem, ele se, como que fala, ele se veste de coisa boa, né? Então, você olha aquela situação, você fala assim, Ai, isso é tão gostoso. Nossa, isso é tão legal. Ai, eu ia gostar tanto de fazer isso. Ah, todo mundo tá fazendo, né? Agora é moda. E aí, ele vai se apresentando pra gente disfarçado de coisa boa. É assim que o pecado engana a nossa inteligência. Deus falando isso pra Santa Catarina. Porque se a gente usasse de verdade a nossa inteligência, sabendo que aquilo era realmente ruim, ninguém cairia no pecado. E aqui, Deus fala que nós temos essa tendência pra escolher o bem e não o mal. Porque nós somos filhos da luz. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Porém, o demônio tem as suas artimanhas e ele se apresenta como algo bom, algo gostoso, algo prazeroso, algo natural, algo que vai te fazer feliz, algo que vai ser bom pra tua vida. Então, você começa a olhar pra essa situação pensando assim, ah, isso é gostoso, isso vai fazer bem pra mim, isso até é bom, né? Acho que até Deus até gosta disso. Então, você começa a pensar de maneira errada. E é assim que a inteligência é enganada, ela faz com que a vontade escolha pelo pecado. E a memória vai nos mostrando, como que ele fala aqui da memória, né? Ah, deixa eu ver. A cegueira engana-se, procuro bem a satisfação. Os prazeres mundanos são espinhos venenosos. Engana-se a inteligência ao considerá-los, a vontade ao amá-los e a memória ao retê-los. Parece que a memória, então, só retém aquilo lá. E aí, você fica pensando naquilo, lembrando que aquilo pode ser bom, e aquilo te engana. E aí, você fica com medo. Aliás, você não fica com medo de pecar, você acaba escolhendo. Pelo pecado. Então, é importante que nós estejamos unidos a Deus, para não cair nessas armadilhas do demônio. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.